Olá boa tarde, antes de mais queria agradecer ao Ignite, a Ignite Portugal, a Ignite na Fiela em particular e a Alexandra pelo simpático convite. Um pouco sobre mim, o meu nome é João Barbosa, sou licenciado em Comunicação Empresarial, faço investigação na área da Comunicação Digital, tenho um blog, foi aquele blog que vocês viram, um blog comunicaçãoempresarialpt.wordpress.com, faço a folha de lá, que é borreiro, e sou consultor de Estratégia Digital de uma empresa de Guimarães. O tema que eu vos trago é o tempo, e como não quero justamente fazer-vos perder tempo e quero que vocês valorizem estes 5 minutos que estão a me dar, vou avançar rapidamente então para a apresentação. Como eu vos disse, sou blogger, mas já escrevo há muitos anos, e escrevia textos de prosa, de poesia, de associação livre, de todo o tipo mais pragmático, menos pragmático, e uma das maiores influências que eu tinha quando era miúdo era o Friedrich Nietzsche, o filósofo, e toda a gente fala que o Nietzsche é conhecido porque, entre outras coisas, matou Deus. E eu dizia, ok, isso até pode ser uma coisa realmente forte, principalmente para a época dele, mas há pessoas que acreditam em Deus, há pessoas que não acreditam em Deus, e como quando somos jovens nós queremos marcar a nossa presença, eu dizia com uma certa jactância que, não, enquanto Nietzsche matou Deus, eu matei o tempo. Toda a gente acredita no tempo, claro que isto é impraticável, mas fica bonito dizer... E agora, quando passa justamente o tempo, conforme a idade começa a entrar, nós olhamos para trás para as coisas que escrevemos e olhamos com um certo carinho até para... Um certo pertenciosismo com o que nós dizíamos as coisas, e se é a coisa que eu aprendi a valorizar, pelo contrário, conforme a idade foi avançando, foi o tempo. O Henry Rollins, que é o vocalista dos... é o ex-vocalista dos antigos, Black Flag, e que tem uma editora com o nome da data de nascimento dele, e faz uns spoken words e mais outras coisas, no início de um spoken word dele ele fala acerca de que as pessoas que nos fazem perder tempo, porque são aselhas, porque não se preparam quando estão na fila, etc., são culpadas de uma espécie de um crime de assassinato em inésimo grau. É como se nos estivessem a matar com uma faquinha e estivessem a roubar-nos tempo de vida. E eu tendo a concordar com ele. Se mais nada acontecer na vossa vida, vocês já têm o número de batimentos cardíacos que o vosso coração vai poder bater inscrito no vosso código genético, e, portanto, quando o coração chegar àquele batimento cardíaco, acabou. E, portanto, é o vosso recurso mais limitado. As pessoas dizem que o tempo é como o dinheiro, e realmente é verdade. O tempo é como o dinheiro, só que tem uma diferença. Enquanto vocês podem perder dinheiro e encontrá-lo outra vez, se vocês o investirem, podem eventualmente multiplicá-lo, se vos roubarem, podem eventualmente devolvê-lo. O tempo não. O tempo que vocês perdem é o tempo que vocês perderam, que nunca mais o vão ver de volta. Portanto, é muito importante que vocês pensem naquilo que estão a gastar o tempo. Cada segundo da vossa vida é importante, porque vocês não o voltam a ver, como eu disse. E pensem que a viagem da vossa vida não é chegar ao vosso caixão como um cadáver bonito. O que é importante na vossa vida é vocês chegarem ao caixão todos desgrenhados, rotos, sujos, e dizer, pá, que foi uma viagem dos diabos. Mas valeu a pena. E se houve um momento em que eu aprendi que o tempo era importante, e aproveito para partilhar isto convosco, foi no momento em que... Ora bem, eu nunca conhecia o meu pai. Aos dois meses, a minha mãe e o meu pai se pararam, só os meus dois meses, e a minha mãe não queria propriamente que eu conhecesse o meu pai, e eu conforme cresci também não queria conhecer o meu pai, tendo em conta que não tinha a minha vida minimamente organizada. Não queria que ele sentisse que eu chegava para ser mais um peso na vida dele, queria que ele tivesse orgulho em mim. E, portanto, adiei a ideia de estar com ele constantemente. Entrei para o curso, já tardiamente, fui aluno de Mérita, etc., e quando estava a casa a terminar o curso, minha mãe chega-me com a notícia que descobriu que o meu pai tinha morrido dois anos antes. Como devem imaginar, eu senti-me completamente idiota. Foi um momento da minha vida em que eu disse que mais valia não ter feito isto, mas se há coisa que me arrependa, eu disse que era ouvir a voz do meu pai alguma vez na vida. E, há uma semana atrás, eu fui renovar o meu bilhete de idade, e perguntei onde é que estava o meu pai enterrado, para saber quem isso sabia. E, porque não quero que vocês vão embora tristes com nada, muito pelo contrário, tenho o prazer de vos dizer que descobri que era tudo mentira e que o meu pai está vivo, e amanhã vou conhecê-lo. E, eu quero que vocês realmente pensem nisso, porque eu tive uma oportunidade única, a vida deu uma segunda oportunidade, e vocês podem não a ter. Gastem o tempo de uma forma útil. Com quem quer que seja que vocês gastem o tempo, que valha a pena. A questão tem valor ao mundo. Porque um dia vocês vão morrer, e o que importa é isso, é o que vocês deixaram em prol dos outros, não em prol de vós mesmos. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.